Antigamente a gente falava em sofrência, falava só de quem era um adulto. Hoje é a molecada de 14, 15 anos, 17, 18, uma sofrência do caramba, né? Você quando faz música também já pensa nessa molecada também? Eu acho que assim, todo mundo se apaixona. Não tem idade não, né? É um pré-adolescente. Hoje em dia a gente vê as crianças dizendo que gosta de fulano, gosta daquilo. Então todo mundo ama, todo mundo vai se apaixonar, todo mundo vai se desiludir por amor. Então eu acho que é um estilo de músculo, a Rocha, que atinge várias faixetárias de idade. Que dia foi? Foi domingo. Eu dancei com uma senhora de 87 anos. E era gente que curte as músicas, que faz isso, faz aquilo ali que tá vendo aí, bicho. Não é só os adolescentes que a gente atinge, né? Atinge todo mundo, né? Então todas as faixetárias de criança a idoso. Isso pra mim é uma felicidade imensa, né? Que graças a Deus o meu trabalho tá agradando por onde eu passo. Lógico, não tenho dúvida disso. Leva um trabalho com muito respeito, né? O que eu mais procuro é levar alegria, divertimento e emoção pras pessoas que vão consumir o meu trabalho. E você leva isso com uma categoria muito grande. Ele é um trabalho com muito reportedly. Ele é um trabalho legalied chillari. Ele é um trabalho com muitoанняto, né?